Você provavelmente já deve ter visto alguém comentando sobre um jogo de combate sério de estilo arcade na internet, seja em sites de rede social, fóruns ou pedidos de vídeos no YouTube. Pois bem, isso se trata de uma franquia que em 2020 completa 25 anos, chamada de Ace Combat. Nesse vídeo, estarei apresentando para vocês sobre essa franquia, a qual durou muito tempo e provavelmente pode acabar durando mais tempo ainda. Então, vamos lá! Música Ace Combat, ele é uma franquia de jogos que começou primeiramente no PS1 em 1995. Ele é uma franquia de jogos que muitas pessoas acham que ele é simulador, mas ele na verdade é um jogo arcade, pois tem muitos elementos fictícios como Você pode carregar praticamente mais de 100 mísseis dependendo dos jogos, a física do jogo também não é tão realista, comparado a um DCS World. E também algo que poucas pessoas conhecem na franquia dos jogos é que ele não começou pelo Air Combat, mas em si ele começou por dois jogos de arcade lançados anteriormente em 1993, chamados de Air Combat e Air Combat 22. Esse combat no total possui 10 jogos da linha principal, 5 spin-offs, 1 remake, entre outros jogos menores. Normalmente esses jogos possuem algumas diferenças entre eles ou alguma novidade que foi boa colocada ou removida. Para falar sobre os jogos, eu estarei dividindo eles igual mostra no site da AcePedia, que é o Wicked Ace Combat, que são os jogos numerados, os jogos secundários, os spin-offs e alguns outros jogos da franquia que podem ser com o nome de Ace Combat ou não. Os jogos numerados são Air Combat, lançado para o Playstation 1, Ace Combat 2, também lançado para o Playstation 1 e também em uma coletânea para o PS2 da Nan Collection. Ace Combat 3, a qual possui duas versões, a versão americana e a versão japonesa, sendo a versão japonesa possuindo cutscenes em anime. Ace Combat 4, lançado para o Playstation 2. Ace Combat 5, lançado para o Playstation 2 e depois lançado para o Playstation 4, para aqueles que fizerem pré-ordem de Ace Combat 7. Ace Combat 0, The Belkan War, lançado também para a PS2, sendo ele o último jogo lançado para o console. Ace Combat 6, um jogo que ele acabou sendo exclusivo para a Xbox 360, mas depois acabou sendo lançado para a Xbox One, se você fizer essa pré-venda de Ace Combat 7. Ace Combat 7, e o resto e último jogo da lança franquia, Ace Combat 7, Sky's Unknown. Já os jogos secundários são Ace Combat Advance, um jogo estilo shoot'n'up, lançado para Game Boy Advance, Ace Combat X, para PSP, Ace Combat XE, lançado para iPhone, que infelizmente ele não existe mais. Ace Combat Assault Horizon Legacy, um remake de Ace Combat 2. E Ace Combat Northern Wings, um jogo que ele foi lançado para o Mobile. Já os jogos spin-off são Ace Combat Joint Assault, lançado para PSP, Ace Combat Assault Horizon, sendo ele um jogo multiplataforma, lançado tanto para PS3, Xbox 360 e uma edição completa lançada para PC, chamada de Enreset Edition, a qual você não pode mais comprar na Steam. E o falecido Ace Combat Infinity, que foi um jogo de graça lançado para o PS3. Também tem alguns outros jogos, como Skycrawlers, ou Air Combat, ou Air Combat 22, mas eles são outros jogos que são da Project Aces, ou foram lançados anteriormente, então não vou estar falando deles. Assim como jogos que não foram lançados, mas se vocês tiverem alguma curiosidade em saber mais sobre esses outros jogos e jogos não lançados, ou até mesmo as Novels, como esse Combat Icarus in the Sky, eu posso estar falando em outro vídeo. Agora, como vocês devem estar se perguntando, nossa, é muito jogo, não tem uma linha do tempo não, ou uma ordem por onde começar? Pois bem, vamos falar disso agora, começando pelas Timelines. Os jogos da franquia, eles podem ser divididos em duas linhas do tempo. A linha do tempo principal, que tem jogos lançados até hoje, que é a linha do tempo Strange Reel, que é um mundo fictício onde ocorre a maioria dos jogos de Ace Combat, e alguns jogos que se passam no mundo real. Na linha do tempo Strange Reel, nós começamos no ano de 1995, com os jogos Ace Combat Zero e Air Combat. Ace Combat Zero se trata sobre a Guerra de Belka, onde você acompanha a dupla de mercenários Cypher e Pixie durante o conflito. E Air Combat, que se passa no continente de Yuzia, onde acontece um golpe de estado nas Ilhas Scani, e o Esquadrão Fênix, ele é mandado para impedir essa rebelião. Já em 1997, acontece Ace Combat 2, ou o seu remake, Assault Horizon Legacy, ou nesse jogo você toma de novo a pele de Fênix, agora também conhecido como Scarface. Em que você tem que enfrentar o golpe de estado que aconteceu em Yuzia. Esse é um jogo que eu posso acabar falando mais sobre a história dele, em um vídeo separado, caso vocês queiram, pois o remake ele acrescentou algumas coisas a mais. E também nesse jogo, nesse Combat 2, o Esquadrão Fênix está em menor número. Agora você possui apenas dois alas que você consegue desbloquear em missões mais pra frente. Sendo eles Nagasin, ou Edge, no jogo, ou Slash. Sendo que a Nagasin do Ace Combat 2 não é a mesma que aparece no Ace Combat 5. Ela aparece no Ace Combat 4 como uma piloto em uma missão específica. Depois, em 2004, acontecem os efeitos do jogo Ace Combat 4. Em que você controla a bomba e zoando enquanto enfrenta o exército de Yuzia, na primeira guerra continental do continente de Yuzia. Uma coisa também que eu gostaria de deixar aqui adentro, também é um aviso. O Nacepidia, ele fala que a guerra de Yuzia começou em 2003, mas o jogo em si, com o período que acontece os eventos do jogo, acontece em 2004, que é quando você pega o controle de Mobis 1. Então, eu vou deixar aqui como 2004, mas isso é um assunto, se vocês também quiserem um vídeo, eu fico individual de cada jogo, eu posso falar lá. Depois de Ace Combat 4, nós temos os eventos da Operação Katina, que na verdade é o modo arcade do Ace Combat 5. Onde, de novo, você toma a pele de Mobis 1, mas você tem que enfrentar Free Yuzia, que é uma rebelião de alguns soldados e generais da própria Yuzia, que foi derrotada no jogo anterior. Nesse modo arcade, eu consigo dar uma palavra mais rápida aqui, ele consiste de missões que você tem que fazer em uma seguida da outra, onde não tem pausa, e é uma historinha bem rapidinha, igual um jogo arcade imenso de fliperama, em que você só tem uma backstory e você vai explodir todo mundo. Já em 2010, acontecem os eventos do jogo Ace Combat 5, que em ordem de lançamento, deixa de ter o foco no continente de Yuzia e foca agora em Yuzia. Nele, nós tomamos o controle de Blaze, um dos membros do Esquadrão War Dog, a qual acaba tendo que enfrentar o exército do país Yuktobania durante a Guerra Circumpacific. Agora, vou entrar entrando em uma parte da franquia que poucas pessoas comentam, ou até mesmo que as pessoas que dizem que manjam muito da franquia acabam não sabendo, que no caso são jogos que acabam sendo canônicos, só que não tem título, são alguns minigames, que é no caso o modo VR desse Combat 7, que eu acabei, infelizmente, eu não encontrei uma foto boa de capa pra ele, e eu acabei usando essa foto de miniatura mesmo de uma das missões. O modo VR de Ace Combat 7 se passa no ano de 2014, após o final da Guerra de Ace Combat 5. Nele, nós controlamos de novo Mobis 1, mas estamos enfrentando também de novo Free Erusea, a qual começou uma segunda rebelião no próprio continente de Yuzia. Mas, em vez de estarmos jogando com a Ice F, que igual aconteceu em Ace Combat 4, e na Operação Katina, nós estamos com a IUN, a qual ela aparece no Ace Combat 7. O modo VR, infelizmente, ele é um modo bem curto e também bem rápido até se você jogar, mas se vocês tiverem curiosidade, vale a pena dar uma conferida mesmo assim. Lembrando que o modo VR, por enquanto, ele é exclusivo de PS4. Já em 2015, acontecem os eventos do jogo Ace Combat 6, onde é um jogo que foi exclusivamente lançado para Xbox, e você controla o esquadrão Garuda durante o período da Guerra Eméria, Eslováquia. E em 2019, nós temos, por incrível que pareça, dois jogos que se passam quase ao mesmo tempo, que são eles, Ace Combat 7, que foi lançado recentemente, e Ace Combat XZ, a qual foi lançada para o iPhone, mas ele acabou tendo seu serviço fechado há muito tempo atrás. Por motivos de facilidade de entendimento e pela lore, eu estarei falando primeiro de Ace Combat 7, pois Ace Combat XZ, ele faz ligação com o próximo jogo, Ace Combat X. Então, vamos lá! Ace Combat 7 se passa durante os eventos da Guerra do Farol, onde o país Ousia construiu um elevador espacial no continente de Yuzia. Já agora, o Reino de Eruzia, que era a antiga Eruzia que inventamos em Ace Combat 4, eles não aprovaram essa construção e declaram uma guerra contra o continente de Yuzia. Você controla o protagonista, que é Trigger, durante os eventos desse jogo. O jogo também possui três missões de DLC que se passam praticamente no meio do jogo e eles dão uma complementada a mais na história. Não é algo que você precise saber que aconteceu para ter a experiência completa, mas vale a pena dar uma olhada. Também, uma coisa que eu esqueci de comentar que acontece em Ace Combat 7, que eles usaram o mesmo recurso em Ace Combat 4. O jogo possui duas missões diferentes, a do jogador e a de uma pessoa a mais. No caso, a pessoa a mais do Ace Combat 7 é a piloto que acabou virando uma prisioneira, a Vril, em que ela vai narrando os acontecimentos do jogo na visão dela. E alguns momentos vão alternando para outros personagens, como o Dr. Skruger e etc. Já Ace Combat X, ele conta a história do início da Guerra Aurélia-Licef, que é a guerra que acontece dos eventos desse Combat X. Mas, controlamos Falcon 1, onde também estamos experimentando algumas aeronaves criadas desse Combat X, que são protótipos de aeronaves desse Combat 3. Ele, logo avisando para aqueles que não puderam jogar, Ace Combat X, eles pegam algumas missões do Ace Combat X, só que eles mudam algumas coisinhas. Mas são exatamente as mesmas missões, só que com alguns alvos diferentes, mas são os mesmos diálogos e os mesmos acontecimentos. E ele também, da linha do tempo principal, é o jogo mais curto também. E em 2020, temos Ace Combat X, que foi lançado para a PSP. Ace Combat X, assim como Ace Combat 4 e Ace Combat 7, você tem dois pontos de vista. Sendo eles, o piloto Griffos 1 e também o de Albert Chinetti, o cara que era o jornalista no Ace Combat 5. Ace Combat X termina a história da Guerra de Aurélia-Licef, e também revela o porquê toda essa guerra aconteceu pelos olhos de Albert Chinetti. Logo, lembrando também que esse jogo possui dois finais. Você pode levar os dois finais como canônicos, pois eles têm o mesmo resultado. Além que ele tem as mesmas missões, sendo variantes entre elas, dependendo das decisões que você tomara. Algo que a gente só tinha visto em Ace Combat com a seleção de rotas. Que no caso, você poderia selecionar uma missão X, e depois fazer tipo... Você pode fazer a missão 3, e depois fazer a missão 8, e voltar para 5, que vai ter alguma alteração, Porque você deixou o inimigo fazer um movimento. Então, agora entramos no final dessa linha do tempo enorme de Strange Reel, que acontece o jogo Ace Combat 3. Ace Combat 3, ele agora é canon, apesar que tem debate se ele é canon ou não, pois é um spoiler, não vou comentar aqui. Ace Combat 3 se passa de novo no continente de Yuzia, só que dessa vez no longínquo ano, apesar que não está tão longe assim atualmente, De 2040. Agora não existem mais países, todos são controlados por corporações. E no continente de Yuzia está acontecendo a guerra das corporações, entre a General Resources e a corporação Newcomb. Mas você está com o controle do piloto Nemo, em que você está com a Sarf, tentando dar um basta nessa guerra das corporações. Só que algo grande está acontecendo por trás das cortinas. Agora que falamos da linha do tempo Strange Reel, eu vou mencionar a linha do tempo, entre aspas, linha do tempo do mundo real. Eles são jogos que não têm conexões um com o outro, e nem são exatamente no mesmo universo. Mas eles têm uma própria história, que são eles. Ace Combat 2, Short Assault, em que conta a história da guerra da IUPF contra a organização terrorista Valhalla, após uma grande crise econômica. Já no ano de 2015, acontece Ace Combat Assault Horizon. Ele é um jogo que acabou dividindo muita opinião das pessoas até hoje, por causa de um sistema em que eles implementaram, chamado DFM, ou modo Docfighting, traduzido por português. Em que você tem que chegar perto do seu inimigo, e ele irá ativar um retículo, ao qual você ficará perseguindo ele por um bom tempo. E em muitos momentos isso acaba sendo scriptado. Ace Combat Assault Horizon se passa no ano de 2015, onde os Estados Unidos estão enfrentando a nova federação russa. Nele, controlamos o William Bishop, o único protagonista da série em que fala em todos os momentos. E você vai presenciando em todas as sensões como vai desabrochando essa guerra. Sendo ele o único jogo em que podemos zoar com helicópteros, e em um certo momento você controla uma artilharia de helicóptero, e uma artilharia de uma A-6030. Algo que lembra muito os jogos Call of Duty, sendo que ele foi inspirado nos jogos da franquia também. E por último, para fechar os jogos que se passam no mundo real, nós temos Ace Combat Infinity. Um jogo que infelizmente não dá mais para ser jogado, porque ele foi lançado para o PS3 de uma maneira grátis para jogar. Ou como conhecemos também, Gacha. Ace Combat Infinity também foi um jogo para ser um fanservice para os fãs da franquia, e também um jogo para arrecadar fundos para Ace Combat 7. Ace Combat Infinity começa no ano de 2019, onde o mundo está arruinado por causa da queda dos meteoros Ulysses, que são os mesmos que são falados em Ace Combat 4. Porém, a diferença da linha do tempo de Strange Reel para Ace Combat Infinity, é que Ace Combat Infinity, quem ajudou na reconstrução do mundo, ou está ajudando no caso, é uma companhia chamada Wenher & Noah. E você agora é parte de um membro do esquadrão Bone Arrow, sendo ele Reaper, o quarto membro. A história do jogo em si, ela começa a partir mais ou menos da quarta para a quinta missão, em que você é designado para enfrentar uma organização terrorista, chamada Sons of Troia, em que construíram uma nova nação, chamada Yuzia. E infelizmente, Ace Combat Infinity, ele não tem um final de história, o final termina em aberto, porque o foco deles era para ser multiplayer, e não se sabe ainda se teremos no futuro uma continuação de Ace Combat Infinity. Bem, quem sabe né, tudo pode acontecer. Também tem dois jogos que se passam em Strange Reel, mas eu não vou estar falando deles aqui, ou colocando eles no vídeo, eu só vou estar falando por cima, pois eles não são canônicos. Que são eles, Ace Combat Advance, lançado para o Game Boy Advance, onde você é um piloto que está enfrentando a General Resources no ano de 2030. E também temos Ace Combat Norton Wings, que foi um jogo lançado para celular, onde você é Grandel One, e está realizando operações secretas durante o período da guerra de Ace Combat 4, até Ace Combat 6. Só que em compensação, ele quebra muitas coisas da lore do jogo, como no caso da missão final, que eu não vou dar dando spoilers, mas se trata de Ace Combat 6. E Ace Combat Advance foi um jogo que não foi feito pela Bandai Namco, mas foi por uma empresa terceiros, e a gameplay dele é uma gameplay parecida com a de um jogo de navinha. Enquanto o Norton Wings foi um jogo celular mesmo, só que em compensação, ele é sim um jogo de navinha. E depois não falar tudo isso daqui, de tanta linha do tempo, ou cara fazendo sei lá o que, e sei lá o que, e o piloto, e a guerra de sei lá o que, vocês devem estar se perguntando. Nossa, caramba, é tanto jogo, por onde que eu começo? Pois bem, vamos falar disso agorinha mesmo. Pois bem, para recomendar os jogos da franquia, eu estarei fazendo as seguintes divisões. Jogadores novatos, que nunca jogaram nenhum jogo da franquia, e os jogadores que pararam de jogar os jogos por um tempo. Mas eu vou dar algumas condições para essas duas divisões. Para os jogadores novatos, eu vou deixar para aqueles que gostam de começar os jogos por um antigo, ou aqueles que preferem começar por um jogo mais novo. E para os jogadores que pararam de jogar a franquia por um tempo, eu estarei dando o limite de Ace Combat Zero, pois ele foi o Ace Combat lançado em 2006, o último lançado para o PS2, e é onde muitas pessoas que já conheceram a franquia pararam de jogar por aí. Pois bem, vamos lá. Para um jogador novato, que quer começar por um jogo antigo, eu recomendo começar por Ace Combat 2. Daí alguém vai chegar falando, não, porque você não recomendou o Air Combat ou Ace Combat 3, blá, blá, blá. Vamos lá, seguinte. Esse Combat 2, ele introduz muito bem a mecânica do controle expert, e também ele coloca muitos jatos que aparecem até hoje na franquia. Como F-22, introduziu o primeiro super caça, o XF-A27, e também ele é mais fácil de começar. Porque eu não estou recomendando começar para alguém que quer começar por um jogo antigo, o primeiro jogo ou o terceiro jogo. Pois bem, o primeiro jogo, ele só tem o controle novais, e ele tem um controle muito estranho, que pode acabar afastando um jogador novato. E eu também não recomendo esse Combat 3, isso é algo que vocês vão querer me matar, mas eu vou ter que falar. Esse Combat 3, ele é um jogo exageradamente futurista. Se um jogador que nunca viu nada da franquia na vida, está conhecendo agora esse Combat, e odeia coisa muito futurista ver esse Combat 3, o cara vai querer sair da primeira, porque ele vai ficar achando que todo jogo da franquia é futurista. Mesmo se você mostrar para ele um super avião, essas coisas, o cara vai pegar aquela estranheza. E também tem muitos momentos que o jogo acaba sendo meio estranho. Estranho do tipo, o míssel você lança ele e ele não acaba conectando. Tem alguns efeitos, isso eu posso deixar depois para um vídeo específico só de Ace Combat 3. Agora, para alguém que não quer jogar algo antigo, porque acha, ah, é muito datado, ah, o gráfico é estranho, ah, eu não gosto de polígonos muito quadrados. Eu recomendo vocês começarem por Ace Combat 4, porque Ace Combat 4, ele definiu toda a base da franquia atual, como a troca de armas especiais, a queda dos meteoros e ulysses, que são mencionadas tanto em Ace Combat 6, e tem algumas referências no Ace Combat 7. Ele também é fácil acesso, pois ele foi um jogo lançado para a Playstation 2. E também as missões não são tão difíceis, comparadas a Ace Combat 5 e Zer, em que tem alguns momentos e que você tem que ficar quebrando a cabeça para entender o que tem que fazer. Mas caso você não consiga ter o jogo, porque, ah, eu não tenho PS2, ou, ah, meu PC não emula, eu recomendo Ace Combat X. Ele é um jogo, como ele é lançado para o PSP, você consegue emular fácil, tanto em celular ou no próprio computador. A história dele é fechada em si próprio, ele não dá em direções, tipo, ah, ele não refaz referência a alguma coisa ao passado, e também não fala nada que vai acontecer no futuro, ele tem início e fim próprio, assim como qualquer jogo da franquia. E também agora as pessoas devem estar se perguntando, nossa, por que você não recomenda para um novato esse Combat 7? Pois bem, esse Combat 7, ele, além da história fazer muitas referências implícitas a outros jogos da franquia, sendo, mencionando guerras, personagens, acontecimentos, tem duas missões específicas que eu vejo muita gente travar até hoje, que é até entendível um novato travar, e eles vão reclamar muito que pode acabar frustrando eles. Então, para pegar uma prática, para se preparar para esse Combat 7, eu recomendo esses dois. Já para um jogador que parou de jogar a franquia por um tempo, eu recomendo tanto para se atualizar a Ace Combat X, pois ele é um jogo que poucas pessoas conhecem, ou começar realmente por Ace Combat 7, para você ver como que está a franquia atualmente. Aí, se você ainda se lembra, com carinho, que eu percebo que muitos de vocês ainda se lembram disso, das histórias, dos momentos que aconteceram durante o Ace Combat 4, 5 e 0, ou até mesmo o Ace Combat 2, é um prato cheio para vocês. Pois bem, agora eu cheguei a comentar tudo em si sobre a franquia Ace Combat, desde suas linhas do tempo, ou as linhas do tempo reais, quais são os jogos e por onde começar. Agora eu também vou estar fazendo uma partezinha, comentando umas coisinhas a mais também. Não é algo em si sobre a franquia, mas há umas considerações finais. Mas para aqueles que não quiserem, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem que eu faça vídeos individuais falando de cada jogo, lembrando, não vai ser uma análise, vai ser comentando mais um negócio assim, para você entender a história, gameplay, se vale ou não a pena jogar. Não é um negócio mais se vale ou não a pena comprar, igual eu estava fazendo com algumas outras reviews. Mas se quiserem, deixem aí nos comentários como eu faço. E eu vou ficando por aqui, para aqueles que não vão ocupar os créditos sinais. Fui-se! Ah, agora para aqueles que ficaram aqui no vídeo, essa é uma parte que eu vou fazer mais um negócio informal, sem edição, um bote-papo mesmo, vamos dizer assim. Primeiro, eu queria agradecer a um amigo meu, o Beowulf, por ele ter me incentivado a fazer esse vídeo. Esse vídeo estava na minha cabeça mais ou menos desde julho, como uma ideia de comemoração dos 25 anos da franquia. E ele acabou falando, Pô, cara, vai lá, vai, isso vai ser divertido. E eu também tinha percebido que muita gente acabou parando de jogar franquia. E quando ia na página desse Combat Brasil, eu sou a DM Yellow, para aqueles que me conhecem, ou não me conhecem no caso, eu percebi que muita gente nem sabia que tinha saído esse Combat 7, ou simplesmente jogava esse Combat 7 e ficava falando, tipo, nossa, essa história não faz sentido, nossa, que negócio estranho. E aí depois eu decidi fazer esse vídeo mais para incentivar a galera a conhecer e entender mais sobre a franquia. O que mais também eu queria comentar? E sim, também, essa parte dos vídeos individuais, como eu comentei, eu dou uma expandida mais agora. É uma ideia que eu acompanho de um canal, em que ele comenta sobre alguns jogos individualmente de cada franquia. Eu tinha pensado em fazer isso, para as pessoas conhecerem melhor individualmente cada jogo. Mas, claro, se vocês forem ver esses vídeos, vai ter spoiler. Que é para a pessoa entender, assim, ah, por que o cara fez isso? Ah, por que no jogo tal isso aconteceu? Eu sei que vocês perceberam que nesse vídeo eu fiz algo mais por cima, mas tipo, ah, o cara fez isso, o cara fez aquilo, blá, 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 blá. De resto, também, que eu tinha que comentar... Deixa eu ver se eu lembro aqui... É, tem aquela travada básica minha aqui... É, sim, isso não está tendo edição. Eu estou falando, é meio que uma ideia de bate-papo mesmo com vocês. Era para também comentar o... Nossa, espera aí que eu já lembro. Agora sim vai ter uma pausa. Lembrei, a outra intenção também desse vídeo, é que, como muita gente não conhece a franquia, eu deixei alguns pontos de recomendação de, ah, onde que eu começo? Nossa, esse Combat 7 é muito difícil. E aí eu queria dar uma guiada. Como eu jogo a franquia já há muito tempo, eu queria, tipo, ah, então, começa por esse que é mais fácil, igual eu fiz nesse vídeo, só para dar uma situada mesmo, para guiar as pessoas também. E caso as pessoas acabassem gostando, eles se interessariam também. E também uma coisa que eu queria que quem estiver acompanhando essa parte deixasse nos comentários, quais jogos vocês acham mais divertido para a pessoa começar? Porque, bem, a minha opinião não é minha opinião divertida. Eu também posso ter comentado alguma coisa que vocês achassem meio estranho. Ou, às vezes, que, ah, eu recomendei para um amigo meu, ele adorou, ele achou muito melhor que começar pelo 4, como eu recomendei. Comentei aí também, vamos fazer um bate-papo divertido e mostrar mais sobre a franquia, esse Combat, para as pessoas. E também outra para deixar, talvez vocês vão estar estranhando. Ah, mas já tem vídeo gringo disso, você está copiando os gringos. Bem, eu vou deixar logo avisado. Não, eu não estou copiando os gringos, eu conheço eles, sendo que eu até participei de alguns vídeos já, como esse Combat Fan. A minha intenção era fazer um vídeo português, porque vídeos em inglês, sobre a franquia tem de monte. Mas, em português, se eu for pesquisar, tipo, qual a história de tal jogo, você não encontra. Ou você vai encontrar, tipo, um vídeo legendado, mas narrado, narrado mesmo, que a pessoa pode parar e ficar ouvindo um cara falando quase com a meia hora sobre um jogo de aviãozinho. Top! Ganhei! E era isso que eu tinha que comentar aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Talvez eu pretenda trazer em alguns outros jogos também, que eu pense em alguns joguinhos de nave ou até mesmo Armored Core. E eu vou ficando por aqui, galera. Fui!